A gente vai dar um jeitinho aqui à esquerda. Esquerda, 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 esquerda. E aí, cuidado. Pelo. Mas não pomei. Calma. Esquerda para direita. Esquerda 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 Es Está tudo? O que é que faço aí? Pega aqui com a Silva Vai dar uma deitinha esquerda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Espera Está a enterrar isto? Está a enterrar, é só o final, é, mas não dá, não dá Desce, desce 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 Não lanço, aí eu não consigo Desce O que é isso? E agora é suja, olha que cara aí. Agora fica pior, fica cara aí, não é pior. É de cabeça! Olha só em cima dela, olha agora em cima dela, a raída dá a descer cá. Dá para descer? Dá. Anda aqui para este coadinho, tens que apanhar logo aqui este. É isso mesmo, é assim mesmo. Olha que o ala. É isso mesmo. AIS! 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 É que não falta mais... Falta gente, cara. Vem aí atrás. Vem a direita e firma bem o volante. Mete mais medo que o que é. Estamos todos? Vamos.